Aí, pessoal, nós vamos ter também a situação lá do exercício 22 e do exercício 23, onde a gente trabalha ainda arredondamentos, sempre seguindo o mesmo pensamento, tá? Então, eu tenho aqui, ó, unidade, dezena, unidade, dezena. Vamos lembrar sempre da posição que ele vai ocupar. Aqui, pessoal, vamos arredondar a dezena, 58, 58, ele está perto do 50 ou do 60? Ele está próximo do 60. 92, pessoal, 92, ele está próximo do 90 ou do 100? Próximo do 90. 60 mais 90, pessoal, aí vamos pensar, unidade, zero mais zero, zero. 9 mais 6, 15. Certo? 150. Agora aqui, pessoal, a dezena, eu tenho 6 dezenas. A próxima dezena seria 7 dezenas que vão dar 70 ou 60. O 61 está próximo do 60. E o 79, pessoal, o 79 está próximo do 8? Tempo. Vamos sobrar novamente. Unidade com unidade. Zero mais zero, zero. Seis mais oito, 14. O próximo, pessoal, o próximo, pessoal, 44 mais 57. O 44, ele está próximo do 40 ou do 50? Ele está próximo do 40. O 57, ele está próximo do 50 ou do 60? Do 60. Unidade com unidade. Unidade com unidade. 8 mais 4, 12. Certo, pessoal? Certo, pessoal? Agora, ele fala a mesma coisa. Nós vamos aproximar os números, mas agora eu não vou pensar na dezena. Eu vou pensar na centena mais próximo. Então, vamos lá. Unidade, dezena, centena. Eu vou colocar aqui o C para a gente lembrar que eu tenho 490 mais 110 para a gente transformar e realizar o cálculo. E eu tenho também a letra D. 880 mais 220. Também para a gente realizar o cálculo. Podemos, pessoal? Então, vamos lá. A centena. O 105, ele está próximo do 100 ou do 200? Do 100. A centena. A centena mais próxima. O 290, ele está próximo do 200 ou do 300? Do 300. 100 mais 300, eu vou ter 400. Lembrando do cálculo mental. Unidade, unidade. Unidade, 0 mais 0, 0. A dezena, 0 mais 0, 0. Centena. 1 mais 3, 4. Unidade, dezena, centena. 114, ele está próximo do 100 ou próximo do 200? Do 100. 204, 203. Olhando a centena. Está perto do 200 ou perto do 300? Do 200. A mesma coisa. Unidade mais unidade, 0. Dezena mais dezena, 0. Centena. 1 mais 2, 3. 490. Olhando a centena. Ele está próximo do 400 ou próximo do 500? Do 500? Do 500. O 110. Olhando a centena. O 110, ele está próximo do 100 ou próximo do 200? Próximo do 100? Vamos somar. Unidade mais unidade, 0. Dezena mais dezena, 0. Centena mais centena, 6. E a letra B. Analisando a casa da centena de novo. O 880. Está próximo do 800 ou está próximo do 900? Do 900. O 220. Olhando a centena, pessoal, ele está perto do 200 ou perto do 300? Perto do 200. Eu só mandei duas casas depois do 200. Vamos analisar a sombra. Pela unidade, 0 mais 0, 0. Dezena, 0 mais 0, 0. Centena, 9 mais 2, 11. Certo, pessoal? Aqui a gente conclui a atividade da aula de hoje. Pessoal, depois vocês precisam retomar a leitura da página 131 até a página 136 para completar aqui as informações onde ele aponta a aula. para a gente realizar a conta de adição e colocar os resultados. E também, nessa parte da página 133, que ele fala para você, ele sugere que você utilize o instrumento da calculadora. Agora, pessoal, nós vamos lá na página da tarefa, por gentileza, para o professor explicar para vocês a tarefa. Aqui no exercício 1, vocês vão encontrar um banco de dados com alguns valores. E aqui, vocês vão utilizar, escrever o máximo de adições que vocês conseguem concluir aqui, usando dois ou três números desse banco de dados. Tá? A parte de comparar resultados é uma atividade que a gente faz coletivamente no momento da correção. O exercício 2, vocês vão ter alguns materiais com algumas unidades aqui. E vocês vão simular aqui, na verdade, vão fazer o que os enunciados estão representando. Tá bem? O exercício 3, vocês têm ali um painel de um carro com valores distintos. E vocês precisam realizar uma operação específica para atender o que o enunciado está propondo. Certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham tido uma aula rica em formação. E mais tarde a gente vai... Mais tarde, desculpa. Na manhã, na aula remota, nós vamos esclarecer as possíveis dúvidas e corrigir os exercícios. Um beijo e até a próxima aula.